Com sacrifício eu criei meus sete filhos O meu sangue eram seis e um peguei com quase um mês Fui viajante, fui roceiro, fui andante E pra alimentar meus filhos não comi pra mais de vez Sete crianças, sete bocas inocentes Muito pobres, mas contentes, não deixei nada faltar Foram crescendo, foi ficando mais difícil Trabalhei de sol a sol, mas eles tinham que estudar Meu sofrimento, ah meu Deus, valeu a pena Quantas lágrimas chorei, mas tudo foi com muito amor Sete diplomas, sendo seis muito importantes Que às custas de uma enxada conseguiram ser doutor Hoje estou velho, meus cabelos branqueados O meu corpo está suado, minhas mãos nem mexem mais Um subengala, sei que dou muito trabalho Sei que às vezes atrapalho meus filhos até demais Passou o tempo e eu fiquei muito doente Hoje eu vivo num asilo e só um filho vem me ver Este meu filho, coitadinho, muito honesto Vive apenas o trabalho que arranjou para viver Mas Deus é grande, vai ouvir as minhas preces Este meu filho querido vai vencer, eu sei que vai Faz muito tempo que eu não vejo os outros filhos Sei que eles estão bem, não precisam mais do pai Um belo dia, me sentindo abandonado Houve uma voz bem do meu lado Pai, eu vim pra te buscar Arrume as malas, vem comigo, pois venci Comprei casa e tenho esposa e o seu neto vai chegar De alegria, eu chorei e olhei pro céu Obrigado, meu Senhor, a recompensa já chegou Meu Deus, proteja os meus seis filhos queridos Mas foi meu filho adotivo que a este velho amparou